Vamos à primeira informação desta edição. Nesta edição a gente abre o Rota Notícias hoje para falar a respeito de um trio que foi preso comercializando drogas ali na região central da capital. Confira os detalhes na tela do 5.1. Três jovens foram presos no conjunto Santo Antônio, região central de Porto Velho, na noite da última quarta-feira. Eles são suspeitos de estarem comercializando entorpecentes em uma das praças da região. Segundo informações obtidas pela equipe policial de plantão, denúncias anônimas alertaram as autoridades devido à intensa movimentação de usuários de drogas no espaço público. Equipes da Força Tática dos Batalhões 1º e 5º agiram rapidamente, cercando a área e procedendo à abordagem dos suspeitos. Durante a revista pessoal foram encontradas porções de maconha que supostamente seriam vendidas pelo trio. Diante destas circunstâncias, os jovens podem responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora, eles permanecem à disposição do judiciário para esclarecer os fatos. Possivelmente esses jovens devem passar por uma acariação na polícia, se já não passaram, porque o crime ainda aconteceu na quarta-feira. Devem ter sido escutados, ouvidos ali na delegacia de polícia. E ali o policial vai verificar a questão se há materialidade para os fatos. Possivelmente, como foram pegos ali flagrantes, houve aquela coleta do material. E ali eles devem responder. Um primeiro interrogatório, uma espécie de macariação. Aí o delegado vai analisar os fatos para ver se abre uma ação. Aí se tornaria uma ação penal e iria transitar no judiciário. E ali eles receberiam, no caso, a sentença se confere mesmo com o crime de tráfico. Se configura como crime de tráfico de drogas. Alguns casos aí, eles são levados, por exemplo, para as audiências de custódia. Que é como se fosse uma audiência imediata para evitar não só a sobrecarga dos presídios, também como de uma certa maneira, é como se fosse uma espécie de um filtro. O juiz vai julgar, naquele caso, se o cidadão vai responder pelo crime em liberdade. Para depois verificar se há uma sentença, se há materialidade para ele chegar a ser levado para um presídio. Se o crime, ele realmente foi muito duro e ao ponto de levá-lo a ficar encarcerado no presídio. Ou não, se ele vai continuar ainda respondendo em liberdade, se ele pode ser absorvido. Isso tudo vai ser feito ali numa audiência de custódia.